Mãe, você tomou comida? Não! Cheguei cansado, hein, fio com a minha comida. Oxi! Você é uma desastrada mesmo, o que você fez aqui? Você é uma foda mesmo. Você é exagerado, não cresce isso na minha esposa, rapaz. Eu vou ter um rapazinho. Não, não, oxe, eu já tive a oportunidade, mas bora, bora, bora. Pai, então vem de reunião, eu tô... Eu vou entrar. A graça de Deus já chegou. Oxi, meu Deus. Você vai ficar aí? Você vai ficar aí? Você vai ficar aí? Não, 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 não. Eu vou contar de mim, eu já fiz. E aí, meu irmão, essa é a hora? Não, não, não. É até assim, velho. Tem um problema aí, velho. Eu não vou poder te pagar hoje, não, velho. Eu lhe esperei. Tô aqui mais de meia hora lhe esperando. Você é muito folgado. A casa pra você caiu. Vai tirar onda com o outro. E aí, meu irmão, esse é um lugar favorável. Fico mostrando aí por você. E aí, meu irmão, esse é um raio pra me ficar, vou tomar minha casa. E aí, meu irmão, esse é um raio pra me ficar, vou tomar minha casa. E aí, meu irmão, esse é um raio pra me ficar aí. E aí, meu irmão, esse é um raio pra me ficar aí. Que o mundo inteiro pode te abandonar. Mas uma verdadeira mãe é aquela que sempre estará ao teu lado. Com esse vídeo, eu só quis demonstrar o alto índice de pessoas, mães, mulheres, que estão nesse exato momento abandonadas em asilos e hospitais. Mães essas que estão prontas para amar, mas não tem que nascer. Compartilhe esse vídeo. Assim, você estará ajudando a conscientizar as pessoas a valorizar o tesouro que é uma mãe. Pode até uma mãe esquecer um filho ou um filho esquecer de sua mãe. Mas pode ter certeza que Deus nunca esquece de você. E aí, meu irmão, esse é um raio pra me ficar. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão.